Bom pessoal estamos de volta aqui com mais uma notícia a você, chega agora a confirmação de mais um triste luto no meio da comunicação pois infelizmente nos deixou hoje querido jornalista após não resistir a um transplante de fígado, mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Bom pessoal temos duas notícias nesse vídeo portanto peço que assista até o final tá bom para entender tudo pois perdemos hoje mais um querido nome do jornalismo brasileiro, segundo as primeiras informações do portal de notícias Tribuna ele não resistiu após realizar um transplante de fígado e vir sofrendo desde então complicações no órgão pessoal. Fábio Buchmann que era repórter da rádio CBN ficou internado por alguns dias na UTI e chegou até a apresentar melhora em seu quadro só que infelizmente ele nos deixou hoje. Já o também jornalista e apresentador William Wack precisou ser internado às pressas e passou por uma cirurgia de cateterismo após uma falha em seu coração. Segundo informações foi implantado dois estentes nas artérias do coração e o jornalista ficará internado em observação até receber alta. Segundo informações foi implantado dois estentes nas artérias do jornalismo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.